Olha lá pessoal, a rapaziada pegou o porco, o último, vamos lá limpar e vambora, hein? Olha o morrinho pessoal, olha o morrinho. Fácil é matar, o maior problema é carregar depois. Mais um gole e eu no bem-bão aqui. Ainda bem que a gente estava em bastante gente, aí carrega. Olha o tamanho em minha mão.